Mais um CNN Good News começando comigo e com os nossos amiguinhos de sempre. E se é notícia boa que você tá procurando, achar o lugar certo. E o que a gente tem pra hoje? O grande comeback dos desfiles da Victoria's Secrets, com uma brasileira no elenco, uma tecnologia para ajudar idosos, uma reportagem super especial e fica por aí pra saber o resto. E bora começar o programa com as vibes lá em cima, com essa história maravilhosa do Rio de Janeiro que emocionou muita gente e é claro que o Good News tinha que trazer ela aqui. Um homem que estava há nove anos, nove anos, na fila de espera por um transplante de rim, finalmente recebeu a notificação de que tinham achado um órgão compatível. Mas detalhe, ele estava a mais de dois mil metros de altitude no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O rim estava na Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e ele tinha só três horas pra chegar lá. E seria praticamente impossível chegar lá porque ele estava no topo da serra, né gente? Só que aí, um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro chegou para salvar a situação, bem cena de filme mesmo. E aí, em menos de duas horas, Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, estava na Santa Casa de Juiz de Fora fazendo o transplante. E agora, depois de tudo isso, ele está se recuperando. Já pensaram? Nove anos de espera. Nove. Ai! Knockout! Ai meu Deus, socorro! Peraí, 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 peraí. E um dos assuntos que também agitou a semana foi o retorno do famoso desfile da Victoria's Secrets, depois de cinco anos de ato. A marca de lingerie voltou às passarelas que consagraram, ainda mais, top models como Gisele, Adriana Lima, Naomi Campbell, com aquelas asas maravilhosas. E a boa notícia é que tem mais brasileira na área. Do Ceará pro mundo, Valentina Sampaio. Ela já tinha feito história como a primeira modelo transgênero a posar para a marca. Só que agora ela desfilou. Olha que poderosa! E esse desfile foi todo diferente em formato de documentário que foi lançado no começo da semana. A marca já foi muito criticada por falta de diversidade no passado. Só que dessa vez, eles trouxeram um casting mais plural, com roupas mais reais. E as cenas foram gravadas em países como Espanha, Inglaterra, Japão e Nigéria. Vamos prestigiar a Valentina assistindo o documentário? Quem quiser assistir, tá lá completo no Prime Vídeo. O mocho! Que lindo, Justin! 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 Esse é o Justin! Justin! Não o Bieber. E ele tá aqui comigo no colo porque ele foi o único que quis ficar aqui. E essas arteiras estão invadindo aqui, destruindo o estúdio. Então, por isso que ele tá aqui sempre comigo hoje. É, né? Nossa, eu sou a garotação, galerinha! Eita, meu Deus! Fazia tempo que a gente não falava de inteligência artificial, né? Por aqui, acreditamos que ela existe mais para o bem do que para o mal. E essa notícia lá do Nordeste é um exemplo disso. A Universidade Federal da Paraíba tá desenvolvendo uma palmilha inteligente que pode ajudar a prevenir as quedas de idosos. Com inteligência artificial, os Sense Shoes vão conseguir medir dados como pressão do pé, postura e equilíbrio para evitar que o senhorzinho ou a senhorinha caiam. A ideia é identificar disfunções do sistema ósseo e muscular. E com isso, usar a tecnologia preditiva para tentar definir o risco de aquela pessoa cair. Além de evitar quedas perigosas e até mesmo fatais, é possível melhorar o nível de mobilidade e autonomia das pessoas. O projeto ainda tá na fase de pesquisa, mas os testes clínicos devem começar logo em 2024. Certeza que o seu avô ou avó gostariam de ganhar um sapato desse, né? É meu. Agora é meu. Bora que bora, minha gente! Ainda na área da saúde, um novo medicamento para diabetes tipo 2 foi liberado pela Anvisa, o Monjauro. O nome pode parecer um pouco estranho, mas a agência diz que ele pode ser melhor que os concorrentes como o Ozenpik, por exemplo. Os estudos mostraram uma redução super rápida das hemoglobinas glicadas. E ainda um risco bem menor de doenças microvasculares, o que previne a cegueira e a insuficiência renal, por exemplo. Claro, junto com uma dieta e exercícios. Já falei aqui que todos amamos a ciência? Temos a primeira reportagem do CNN Good News e claro que tinha que ser com doguinhos. Eu fui numa aula de Puppy Yoga, o movimento global de práticas de yoga com cachorrinhos para adoção que acabou de chegar no Brasil. Foi uma experiência muito divertida e eu te conto tudo na matéria. Cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo e cachorrinhos em todo lugar. Bem-vindo a uma aula do Puppy Yoga. Eu fui testar essa prática super fofinha num belo sábado ensolarado em São Paulo. Confesso que eu estava morrendo de calor, mas super animada. Principalmente porque eu já tinha visto que esse tipo de aula rolava em vários lugares. Londres, Nova Iorque, Sydney, por exemplo. E eu achei super legal. Quem trouxe a ideia para o Brasil foi a Dani, que já tinha um estúdio de yoga. Em março eu abri um estúdio de yoga aqui em São Paulo. E a ideia era trazer algumas práticas diferentes para o estúdio, com uma abordagem mais leve para o yoga. Eu já tinha visto o Puppy Yoga fora do Brasil, mas eu nunca tinha visto essa prática aqui no Brasil. Então a ideia foi trazer, mas também incentivando a adoção. Então a gente faz parceria com ONGs. As ONGs trazem os cachorrinhos, eles participam da aula e todos eles podem ser adotados. Isso tem tudo a ver com o Good News, não tem? Olha os cachorrinhos chegando, que fofos! Quem consegue resistir? Quando a aula começou, eu juro que tentei ficar concentrada nos vinhaças e flows. Mas não deu certo, porque olha a Phoebe passando. A gente fez o primeiro Puppy Yoga e eu acabei me apaixonando pela Phoebe e adotei ela. Então ela virou meio mascotinha do Puppy Yoga. Só que além dela, tinha muitas fofurinhas causando no rolê. E nem a calmaria do professor foi perdoada. Era impossível segurar a risada. A ideia é ir para outras cidades, agora expandir, fazer em outros lugares em São Paulo também. E outros tipos de evento. Os ingressos para a aula são pagos, mas a gente também tem a feirinha de adoção. Geralmente tem um evento acontecendo, comidinhas, etc. E essa parte sempre é gratuita. Então todo mundo pode participar da feirinha e vir adotar mesmo que não participar da aula. Que demais, né? Só nesse dia, quatro amigos ganharam uma casa nova. Já está na hora de um Puppy Yoga na sua cidade, né? E assim eu fui embora, de coração cheio. Tchau! Ficou com vontade de fazer uma aula? É só entrar no Instagram deles e ver todos os detalhes. O que você está fazendo com a perna assim? Está fazendo yoga! Cachorro para baixo. Cachorro olhando para cima. Ah, está mesmo fazendo? É yoga! Vocês já sabem que quando eu venho com coisas muito fofas, é porque o programa está acabando, né? E está mesmo. Mas não sem antes te mostrar esse vídeo de uma mamãe panda que teve a melhor reação recebendo seu filhote de volta. Ela esmaga ele e parece que ela ri até uma hora. E a gente morre de fofura. Os animais são demais, né? Quase gente como a gente. Só falta falarem, né? E se esses bebês da Dote e Vica pudessem falar, o que eles diriam? Me leva! Me leva! Me leva! Como você vai resistir? Não dá, né, gente? Se quiser ser pai ou mãe de pet, todas as informações estão no Instagram da Dote e Vica ou aqui na descrição do vídeo. Valeu, pessoal! E até o próximo episódio!